E nessa sexta-feira a gente se despediu de Bom Sucesso, uma novela que foi muito aclamada tanto pelo público quanto pela crítica, teve alguns deslizos aqui e ali inclusive a gente vai comentar bastante aqui, né? É, mas ela de fato foi um sucesso, né? Bom Sucesso foi um sucesso, que bom, né? E a gente vai comentar o que a gente achou do último capítulo e um pouco da reta final, né? Da última semana, que eu inclusive já tinha abandonado Bom Sucesso por falta de tempo É, como falei! Foi muito inferno aqui no canal Como a Pati! É, mas assim, eu abandonei, foi muito por falta de tempo e foi por... Também calhou de ser naquele tempo da fase do Elias e tal Mas eu não abandonei, sabe, renegando novela, abandonei mesmo por falta de tempo Então, ter assistido essa última semana me fez lembrar como a novela, de fato, é muito boa e merece todos esses elogios Mas assim, a gente vai comentar tudo aqui desse último capítulo e também vamos fazer algumas críticas, alguns elogios, porque faz parte, na verdade E o último capítulo de Bom Sucesso foi lá na sexta-feira, inclusive a gente está gravando esse vídeo no sábado e dizem que o último capítulo... Dizem não, vai ter cenas extras nesse último capítulo do sábado É, vai ter, então, talvez, né, de fato, vai ficar de fora algumas coisas aqui que a gente vai falar Mas a gente vai tentar... Mas quando a gente comenta no Twitter alguma coisa, tipo, do que realmente vai ser esse extra, né? Inclusive, sigam a gente no Twitter, né? Que a gente está utilizando bastante a plataforma que a gente mais usa agora O Twitter e o Insta, né, gente? Vamos lá, comenta com a gente O Insta também A gente usa bastante Então, o que a gente pode destacar do último capítulo? Engraçado que esse último capítulo, meio que tudo já estava resolvido Então foi um capítulo mais de despedidas, de desfechos A semana toda a novela já estava meio... Já tinha meio que terminado as coisas, claro Teve o Diogo É, mas foi há três episódios atrás Foi, tipo, há três episódios no final já tinha matado ele Matado, né? Entre as imagens Mas ele volta nesse último capítulo Que, inclusive, vamos lá, começando a fazer uma crítica, assim, a base Eu achei que a volta dele nesse último capítulo quebrou totalmente o clima Da despedida do Alberto Eu achei bem desnecessário E como eu não assisti ao vivo, deu até vontade de passar as partes deles Porque eu fiquei, tipo, cara, isso não importa mais E não precisava, sabe? Já tinha tido, inclusive... Foi uma puxada ali, né? Porque é uma cena tão emocionante, tão dramática do Alberto Eu acho que é uma das coisas que a gente mais queria ver na novela Que é o final do Alberto, como seria a despedida dele Que foi muito bonita Assim, teve momentos bem espelho da vida, que a gente brincou, né? Dele lá, se encontrando com a Cecília Quando a Lúcia Torres, que tava lá praticamente com a mesma luz aberta Já dando pedaço Foi engraçado essas piadas do Twitter, assim Mas, então, a cena em si, ela foi muito bonita E aí teve o Diogo ali, cortando o barato Sabe? Não gostei Eu também não gostei, não Inclusive, foi bem no momento da morte do Alberto, né? Meio que quebrou o total clima Eu acho que, tá, se eles quisessem que o Diogo voltasse nesse multcapítulo Que ele voltasse, mas que depois fosse... Todos desfeitos da morte do Alberto Porque foi meio que, assim, no meio da tristeza ali Foi estranho Foi estranho Mas eu acho que os autores queriam botar alguma coisa potente ali Naquele episódio, pra as pessoas ficarem Ai, meu Deus, tô surpresa Alguma tensão Algum momento de tensão, pelo menos Mas, pra mim, serviu pra, pelo menos, ter o momento da Nana Com o Diogo Eu acho que... Eu só queria botar uma cena dessas deles Voltando a se encontrar de alguma forma Eu acho que podia ser feita uma forma melhor, sabe? É porque a parte do incêndio já foi tão, assim, a destruição do vilão Que fica muito difícil imaginar o que que eles podiam fazer nesse último capítulo Envolvendo o Diogo O que eu sei é que... Nossa, sim! O final do Diogo, em si, lá na prisão, eu achei muito bom Você não achou? Aquela cena dele É Ele atuou, assim, cara, o Armando Babayoff, né? Não, cara, o que que é o Armando Babayoff, né? Eu acho que nas cenas da prisão ele tava muito bom Assim, desnecessário as cenas naquele último capítulo, eu acho que sim Mas ele é tão bom que a gente fica hipnotizado assistindo Foi só pra me despedir dele É, foi meio, cara, não esqueçam desse ator Ele tinha que estar no último capítulo Talvez tenha sido meio que isso Um ator que foi tão importante pra trama Está no último capítulo, talvez tenha sido isso Mas desnecessário Amarrando aqui desnecessário E outra, como ele sobreviveu ao incêndio? Não sei Como a Gisele sobreviveu ao incêndio? Também não sei Mas que bom que sobreviveu A Gisele, eu fiquei feliz que sobreviveu, assim Que bom, que bom Que bom Não quiser explicar, mas também, sei lá Não sei se pode explicar Novela, só parte assim Explicação, novela Novela, é uma novela É, e que bom porque a Gisele em si Eu acho que ela merecia um bom final, sabe? Eu acho que aquela A novela fez muito aquela coisa de usar a música da Geni Pra explicar como a mulher negra Ela é pisoteada pela sociedade Como ninguém acreditou nela na trama Como ela, tipo Se teve uma pessoa que sofreu Que teve a sua moral exposta na novela Foi a Gisele Então ter esse último capítulo Dando uma felicidade pra ela foi bom E ela teve meio que uma redenção ali, né? Então, de fato, foi legal Ela tá viva Agora a gente pode começar a falar dos desfechos Talvez tu falou isso da questão da representatividade negra Teve um casal Que se casou nesse último capítulo, né? Que foi o Framon Que foi um casamento bem bonito Gostei que não foi um casamento tradicional Em igreja foi bem bonito, assim Eu achei que foi legal Eu entendo, foi legal Eu entendo as críticas de, tipo Tá aquela cena da Francisca Dando o buquê pra Paloma e do Marcos Só fez aumentar as críticas de Como a novela teve problemas na representatividade Não vou entrar aqui muito Dentro dessa questão Porque eu acho que já deu o que falar Principalmente lá no Twitter Inclusive, sigam a gente no Twitter Se vocês querem entender o que a gente tá falando Mas Eu fico feliz que Pelo menos teve O casamento do último episódio Foi do casal negro Eu acho que foi importante Eu acho que a novela Ela teve uma coisa muito legal Que ela deu muito trabalho pra vários atores negros Sem a gente pensar no contexto geral de novelas da Globo atualmente É muito branco, né? É tipo, tudo na história do passado No que vai vir depois A próxima novela não vai ter o mesmo número de personagens negros que teve Em Bom Sucesso Isso a gente tem que É um mérito também, eu acho Tem os defeitos Mas eu acho que isso representa muito O fato de ter tantos atores negros Assim, ainda abaixo do que deveria ser Mas No atual quadro de novelas Do Brasil É SBT É Record É Nossa É em tudo Mas é Uma coisa Deixa eu ver O que eu tava falando Ah, tu falou um pouquinho da próxima novela, né? Salve-se quem puder Tu falou um pouquinho? Ah, é E aí é legal de comentar que teve uma participação da Alexia Da Débora Seco De Salve-se quem puder Não entendi direito Porque eu acho que é muito pra quem já entendia Como era a personagem da Alexia Mas assim, eu deu pra entender que Apresentou um pouco da personagem, né? Porque eu não sabia Eu não lembrava que ela era Ela tava, tipo, no ostracismo Matheus de ostracismo Eu achei que foi meio jogado ali Mas eu acho legal Quando tem crossover de novela Mesmo sendo, às vezes, meio simples De mais, muito legal Sim, sim Sempre acontece na novela das sete, né? É bem comum Acontecer na novela das sete, inclusive É, fazia tempo que isso não acontecia Então Eu achei legal A gente comentou um pouco de Framon Teve também um desfecho do Do Max da Paloma Que foi Bem fofinho Eu gostei que, cara, realmente Bom sucesso Tem muito casal, de fato Mas o foco, de fato, não é casal Apesar de ter muito Porque Tu vê que eles tiveram duas cenas, eu acho Só eles dois Mas não é tanto focado neles E foi tão tranquilo Né? É algo, assim, tão de leve Não teve bebê Não teve casamento Sim Não teve qualquer conversa sobre Ter algo mais fixo Não foi, tipo, duas pessoas sendo felizes, sabe? Exatamente Tão diferente, assim As pessoas não notaram esses detalhes Mas Eu sinto que A forma como eles terminaram Esse casal que Entre aspas Era o principal da novela Foi muito diferente de uma novela Teve a cena deles no casamento, né? De Framon Mas eu achei também tão curtinha ali Que eu acho que nem atrapalhou O brilho do casal, né? O brilho do outro casal Tem gente que achou que destruiu Eu acho que foi uma ponte Minha opinião Cada um meio que respeitou ali Seu espaço Eu achei que eles não ocuparam Muito tempo de tela Nesse último episódio Eu achei legal isso Mas ao mesmo tempo As cenas que apareceram Poucas deles Foram legais, assim Foram bem a essência do casal Ah, eu também gostei muito Da forma como eles apresentaram Os finais Dos outros personagens secundários, sabe? Eles pegaram aquele casal de vizinhos Que sempre ficavam lá fofocando Ficou bem legal E eles contaram os finais Sim E eu achei muito fofo isso Que foi utilizar Todo o mundo O universo da novela Pra construir esse momento final E foi tão fofo, né, Vânia? Eu adorei Ah, eu adorei A gente foi super criativo E foi contada em bom sucesso Não é que a novela é bom sucesso? Aí eles dois Como os focoqueiros Comentando em bom sucesso Aí falaram de desfechos De cada filho Da Paloma, né? Sim Ah, foi muito bonitinho E a Alice terminou Da mesma forma Quando começou A perda no vestibular Ela achou muito legal Ela realmente fez o Enem Dessa vez O Peter virou um youtuber Ele pegou lá o cachorro Daquele youtuber Que apareceu na novela No começo Ah, sim A Gabriela Foi bem óbvio Ela continuou lá no basquete O Ramon Ele deu sequência Ao Nós do Morro Que era o projeto dele Então explicou Que ele não largou Esse projeto de vida Que ele teve Eu acho que a novela Realmente amarrou muito bem Os finais Foi um final gostoso Sabe? Ai, e a cena do Alberto As cenas do Alberto Engraçado As cenas que eu lembro mais Do Alberto São do Da semana mesmo As cenas da quinta-feira Foram lindas do Alberto Eu acho até que vale comentar aqui Que não foi no último episódio Porque, mas Do Carnaval Carnaval também Nossa, do Carnaval É a coisa mais linda Aquela cena deles desfilando Nossa E pensar que tava guardada Há um ano, né amiga? Não tem palma A novela não tinha nem estreado Tava longe de estrear E foi gravada E pensar que eles já tinham Sintonia ali Feito poucas cenas juntos Era pra ser Não destoou, né? Não destoou A cena Não Acho que é interessante Que é tipo Eles não tinham ainda Provavelmente construído O personagem Mas parecia que Era o resultado De um trabalho De Desde o começo Sabe? Parecia que era o final Mesmo Foi gravado por último Não, e se a novela Terminasse naquela cena Pra mim Já Já seria lindo Porque eu achei tão bonita Mas as cenas de quinta-feira também Do Alberto Meio que se despedindo De cada pessoa Falando que queria morrer em casa Gravando vídeo No celular Do Peter Foram tão bonitas Os poemas que ele recitou Ai, foi muito bonita, sabe? É uma novela que Cara, eu assisto Eu fico, meu Deus Essa novela é muito necessária Senti uma nozinha Por ter dropado Senti Senti um carocinho Assim no peito Senti Triste porque dropou Total Eu fiquei tipo Putz, por que eu abandonei? E não podia ter feito isso Eu devia ter Ai, amiga Você voltou na melhor parte Você voltou na melhor parte Ai, eu queria ter acompanhado Eu queria ter espumado Com todos do Twitter Reclamando Eu queria ter sido essa pessoa Eu queria ter espumado Gritado Eu estava de fora disso Mas se eu ver O que mais a gente pode comentar Desse último capítulo O William e o Pablo Foi meio que o final Junto com a Gisele Eu adorei que teve mais um beijo Eu achei muito legal isso E falando no William Ele reaparece lá também Numa partícula da Alexia Que a Alexia fala com ele Sim Ele aparece E tem uma fala muito bacana Que a Alexia fala Que não existe papai pequeno Em uma novela Exatamente Então o que foi Foi uma coisa sobre ele Porque o William Ele ia morrer Ele ia ser um pequeno Uma pequena participação Na novela E ele virou um personagem Muito querido Do Hotel Final Fiquei arrepiada Arrepiada agora Estou falando isso Porque ela falou Exatamente uma coisa Que valia para ele Não existe personagem Pequeno na novela Ai que lindo Gente eu não tinha Que lerda Você não preparou nisso Todo mundo falou isso Eu não reparei Que era meio que para ele Eu estava meio que assistindo Como era um crossover Eu fiquei tipo Ai crossover Eu fiquei tipo Ai Essa cena não importa Uma preguiça Em total Tudo a ver É isso mesmo Nossa é isso mesmo Não amiga Foi uma farpinha Não é uma farpa não Mas uma deixinha assim Sabe Bom sucesso Bom sucesso teve muito isso A novela toda O texto era muito bom E dava umas alfinetadas Por exemplo Nesse último capítulo mesmo O próprio Alberto fala Na última cena Ele fala As únicas certezas Que a gente tem na vida É que a terra é redonda E azul Né Então Por que que era Que ele falou Essa alfinetadinha Assim Os terraplanes Não sei Estou perdida Não sei por que Ele falou aquilo Ah um final Que a gente não comentou Aqui também Foi o da Nana Ela grávida Verdade Foi assim Eu acho que Todos os chifras Ficaram felizes Nesse momento Porque foi finalmente O filho de Nana Com o Mário Eu acho que foi um final Até mais apagado Do que eu imaginava Eu acho que foi um pouco Mais apagado Ah sei lá Eu acho que essa semana Ela teve um monte de destaque Então Na verdade Esse último capítulo Foi mesmo mais pra Uma despedidinha Porque eu acho que Os capítulos mais importantes Foram na semana Né Mas é isso gente Eu acho que a gente exprimiu Aqui toda a nossa opinião Sobre o final Eu acho que é bom sucesso Independente dos problemas Que existiram Eu concordo Mas Ela foi uma novela Que como a gente não vê Há um bom tempo Nos últimos anos Acho que Na última década Com certeza Bom sucesso Rock story Deixa eu ver outra Não sei Mas ela tá no meu top 3 Na década Com certeza É uma novela incrível E eu acho que Ela é um grande exemplo De uma novela Que deu audiência E que tinha qualidade E que tinha cara de novela E que o público gostava E que todos os atores Estavam impecáveis Assim Nossa Nenhum ator Destuou ali Sabe Estava tipo Ai Nada a ver Sabe Todos Se encaixaram muito bem Vai levar Fazer o David Jr Ser levado como um galã Sabe Eu acho que Ela vai dar o espaço Que o David Jr Vai ter De protagonizar uma novela Eu sei Eu sinto isso Sabe Que agora ele virou Um ator assim Bem mais assim De destaque Na Globo E dizem até Eu posso estar enganada Porque ainda está Nas partes dos rumores Que ele vai ser protagonista Junto com o Matheus Solano Em A Morte Não Pode Esperar Assim Estão rolando Os boatos no Twitter Que é a próxima novela Das sete Que vai vir depois De Salve-se Quem Puder Reservado Não sei se é verdade Mas Mas dizem que ele está Sendo cotado Para essa novela Ai eu espero Mas o que a gente quer saber Aqui mesmo É a sua opinião Sobre Bom Sucesso Falem aqui embaixo O que você achou Da novela Você gostou Você não gostou Que final que você Mais assim Se emocionou Mais chorou O que você detestou Também Deixem aqui embaixo A gente quer muito Saber a opinião De vocês E é isso Gente Siga a gente Nas redes sociais No Twitter No Instagram E se inscreve aqui Se você não é inscrito A gente está sempre comentando Sobre novela Sobre TV Futuramente Quem sabe A gente comece a falar Sobre filme Sobre outras coisas A gente está com grandes planos Para 2020 Então é isso A gente vai ficando por aqui Curtam o vídeo Compartilham E Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto